Olá pessoal, aqui é o canal do professor Marcos Toes o Matemática Bizuiz MT estou de volta depois de ter o canal hackeado aí por alguns invasores aí estou de volta aí pra estar ajudando vocês aí com novos vídeos que serão acessados pelo canal, tá? não esquece de se inscrever no canal compartilhar com os amigos de vocês e deixar o like também no final do vídeo se vocês curtirem aí o vídeo hoje trago pra vocês aqui duas questõezinhas aqui pra o SSA, tá? é o SSA 2 de Matemática pra vocês então vamos pro vídeo aqui nessa questão pra vocês aqui é uma questãozinha que eu vou ler pra vocês e vou explicar um pouquinho o que que ela vem cobrando aqui na questão deixa eu pegar aqui um pelotuzinho aqui deixa eu pegar aqui essa corzinha aqui esse cor verde, pronto e aqui é o seguinte, ó numa sessão de cinema só há apenas 5 patronas disponíveis e os amigos João aqui ó, amigo João Pedro André e Bruno vão ocupar 4 dessas poltronas após a compra dos seus ingressos após as possíveis ocupações da poltrona distingue-se não só pela que está vazia mas também pela disposição dos amigos das poltronas ocupadas certo? é de cara que quando você compra uma entrada de um cinema do que for vocês têm a cadeira fixa no caso, ela é fixada lá mesmo sabendo que pode trocar depois então, diante dessas situações de quantos modos eles podem ocupar as poltronas então, em primeiro lugar eu preciso saber aqui que isso aqui se ela é arranjo ou se ela é combinação certo? um ou outro quando é que é arranjo quando é combinação? o arranjo é quando a ordem dos fatores altera tá? a combinação não altera certo? então, como é que eu vou saber isso aqui? então, nesse caso aqui eu tenho uma duas três quatro cinco poltronas certo? e só tem quatro pessoas então, tem João Pedro André e Bruno então, como é que eu vou saber agora se ela é um arranjo ou se ela é uma combinação? se por acaso eu colocar João aqui André aqui Pedro e Bruno é a mesma coisa de eu colocar André João Bruno e assim por diante no caso Pedro, né? no caso é a mesma coisa? não então, a ordem aqui ela vai alterar a ordem aqui altera certo? então, se alterar vai ser arranjo arranjo você vai colocar cinco poltronas quatro a quatro que só existe quatro possibilidades só que vocês aprendem lá no passado que existem nessa situação aqui quatro, né? no caso aqui deixa eu apagar aqui vamos ver confundir e o professor de ir lá que é n fatorial sobre n menos p fatorial certo? perde muito tempo então, vamos trabalhar com isso aqui mas não trabalhar pelos bisozinhos que vocês estão acostumados a trabalhar comigo então, aqui é o seguinte não tem um quadro aqui em cima com as possibilidades então, eu falei assim o cinco desce quatro vezes então, vai fazer cinco quatro três dois desceu quatro vezes então, agora é só multiplicar cinco vezes quatro vinte vinte vezes três vai dar sessenta vezes dois cento e vinte possibilidades no caso, seria letra D de Deus que me ajudou a voltar pra estar ajudando vocês aqui pro canal tá gostando? deixa o like aí compartilha com os amigos de vocês beleza? então, só pra lembrar arranjo a ordem altera aham aí você lembra de arranjo combinação a ordem altera? não combinação certo? eu vou dar um exemplo agora de combinação tá? pra vocês entenderem aqui vamos lá essa questão diz o seguinte deixa eu organizar ela aqui pronto vinte atletas estão disputando uma corrida cujos três primeiros colocados serão premiados com uma viagem para Poços de Caldas de quantas maneiras poderão entregar essa premiação? então, em primeiro lugar são vinte pessoas certo? vinte atletas só que só tem três colocações no caso, seria o primeiro o segundo e o terceiro essa é a lógica o que acontece? ele diz que todos todos serão premiados pra uma viagem pra Poços de Caldas Poços de Caldas então aqui, ó Poços de Caldas Poços de Caldas e Poços de Caldas então existe alguma diferença entre a premiação do primeiro o segundo e o terceiro? o primeiro vai ganhar Poços de Caldas o segundo também o terceiro também então a ordem não vai alterar em nada aqui, que vai todos vão pro mesmo canto tudo vai pra Poços de Caldas então nesse caso aqui, ó ela vai ser uma combinação de quanto? vinte pessoas quantas possibilidades eu tenho? três então acabou mesma coisa só que na combinação tem uma pequena diferença do arranjo você vai fazer assim, ó o vinte das três vezes vinte dezenove dezoito parou e aqui embaixo agora você vai pegar o trecho que tá aqui e vai descer com ele como sendo fatorial sempre quando for uma combinação o três aqui ele vem pra aqui pra baixo certo? e agora? vai repetir o vinte normal não multiplica, tá pessoal? só multiplica no final vou abrir o três aqui eu sei que o três abrindo fatorial é três dois dois e um certo? pronto e agora eu posso fazer assim, ó veja como é que fica mais fácil pra eu entender se eu pegar vinte e dividir por dois eu vou encontrar dez pronto o de novo eu vou repetir porque ele é o número primo eu vou pegar o dezoito eu vou dividir por três que vai dar seis esse um aqui é morto, né? conta com ele e acabou a questão vou pegar dezesseis vezes nove seis vezes nove vai dar cinquenta e quatro faz cinco seis vezes um seis com cinco vai dar onze vezes dez aqui o resultado só botar um zero aqui, ó resposta mil cento e quarenta certo? combinação lembra que quando você botar o vinte até descendo três tá aqui três vezes você vai descer com o três aqui embaixo fatorial certo? abre ele como três dois e um tá bom? e aí vocês vão eliminar, cortar pra não fazer vinte vezes de nove vezes dezoito evita fazer isso simplifica pega esse par aqui que é o vinte com esse dois aqui que é o que é par então dá dez aqui pega o dezenove que é o primo repete dezoito dividido por três vai dar seis multiplicou tudo mil cento e quarenta acabou a questão seis vezes nove cinquenta e quatro vai seis seis vezes um seis com cinco onze e multiplicou por dez aumentou um zero finalizada a questão se você gostou compartilha com os amigos de vocês tá bom? se inscreve no canal deixa o like aí tá? pra estar ajudando aí o canal do professor estou de volta, tá? e agora firme e forte pra estar passando vídeo pra vocês aí pro SSA, pro Enem e pra escola técnica também compartilha com os amigos de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser vamos lá tchau